Fala galera, aqui que tá falando é o Ricardinho, aqui da Zero 11 e hoje vamos iniciar pra vocês mais um vídeo novo no nosso canal do YouTube. E hoje galera, eu vim trazer pra vocês o nosso monitor da Samsung de 32 polegadas, um M8. Ele é na cor branca com a base rosê. Acompanhe esse vídeo galera até o final e vem comigo. E vamos lá galera, vou abrir esse monitor aqui pra vocês e sempre lembrando galera, todos os nossos monitores da loja são lacrados. Todos os monitores tem um ano de garantia direto com o fabricante, tá? Tem garantia na loja também de 7 dias e tem nota fiscal. Tá bom galera? Todos os produtos novos direto do fabricante. Todos lacrados, tá pessoal? Então galera, tirei o monitor aqui da caixa pra vocês, deixei tudo separado. Agora vamos lá galera, olha aqui, vou mostrar pra você a base do monitor que a gente chama de pezinho, né? É um monitor bem bacana galera, com a cor em rosê, com os detalhes diferenciados aí galera. Ó, ele é bem pesado essa base galera, vou mostrar agora pessoal, pra vocês verem um pouquinho. Ele é todo em rosê galera, aqui é um metal, bem legal. Ó, vamos montar ele aqui pra vocês agora galera. Ó galera, esse monitor aqui é o interessante dele ó, que ele vem com a câmera, tipo um abicã, pra vocês verem. Bem bacana, todo branco. Aí galera, ele já vem aqui, acompanha, olha o tamanho da fonte do monitor. Aqui galera, ele acompanha um, tipo um controle, porque esse monitor galera, ele já é um monitor smart. Então ele já dá pra você acessar Netflix, YouTube, um monitor smart já. Aqui todos os cabos acompanhando a caixa, tudo lacrado. Tá galera, agora eu vou montar pra vocês e vou explicar um pouquinho desse monitor. Agora galera, aqui pra vocês ó, olha o tamanho de tela desse monitor. É um monitor bem bacana, com um designer bem bonito. A traseira dele toda branca, com esse aspecto aqui, com esse desenho bem legal. Aqui galera, ele tem um, uma aparência aqui ó, em rosê também. Vamos montar ele aqui galera, agora. Ó galera, como vocês verem, eu deixei montado. Tá, o primeiro passo galera, é você encaixar e ele tem leve parafuso. Aí você aperta, pra ele ficar bem firme na mesa. Ó galera, como ele vai ficar mais ou menos. Ele vai ficar mais ou menos nesse formato. Tá bom galera? Agora vamos colocar a tela do monitor aqui, pra vocês verem como que fica na mesa. Beleza? Vamos lá. Ó galera, e é muito simples, tá bom? De instalar. Você vem aqui galera, com a base. Ó. E é só encaixar pessoal. Bem leve, bem simples, tá galera? Então galera, o monitor tá montado. Agora eu vou ligar ele pra vocês. E vou explicar como esse monitor galera, é sensacional. Então acompanha esse vídeo galera, vamos lá. E mostrando pra vocês aqui galera, ó. Esse monitor aqui, como ele já é smart, ele já acompanha esse controle, onde que tem todas as funções galera. Netflix, Amazon, Google Play. É um monitor bem bacana. Aí galera, eu vou conectar aqui, vou colocar a nossa senha Wi-Fi, só pra mostrar ele ligado pra vocês. Então galera, agora eu vou explicar pra vocês um pouquinho desse monitor aqui. Galera, esse monitor é de 32 da Samsung, conhecido como monitor Samsung M8. É um monitor galera, que ele já tem uma resolução em alta resolução de 4K. Esse monitor galera, já acompanha com um designer de monitor de borda ultra fina. Pode ver galera, que a borda dele, ele tem uma bordinha bem fininha por dentro. É um monitor galera, que ele é bem bacana, que ele acompanha essa câmera. Que é muito legal galera, gostei bastante. Que aqui ela parece que é o imã. Ó, ela já grudou. Então é pra você que gosta aí de conversar com os amigos. Aqui galera, já tem um webcam. E galera, pra vocês verem, que já é um monitor smart. Então galera, como vocês verem, ele já tem tudo. Igual uma televisão. Ele ainda tem Netflix, Prime, Google Play, YouTube. E também já é também compatível com a Alexa. É um monitor galera, que é a resolução também dele. Ele também tem um painel que se chama HBR10. Então galera, a imagem desse monitor é sensacional. Agora galera, eu vou mostrar um pouquinho da imagem pra vocês. Pra vocês verem como é legal. Olha a imagem desse monitor galera. Então galera, esse foi o nosso vídeo de hoje. Pra você que gostou desse monitor galera, deixe seu like. Comenta no nosso vídeo. E galera, se você tem algum monitor aí que vocês tem em mente. Deixa no comentário. Que a gente vai estar trazendo novidades pra vocês. Com os próximos vídeos. Então galera, vem pra 011. Tchau, tchau. 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 Obrigado.